Fala, meus amigos, Christian Santos, Scalpelando Cripto. Se você não conhece o canal, esse aqui é um lugar onde basicamente compartilha a tela de um aplicativo aqui da Binance, eu mostro tudo o que eu estou fazendo em relação a investimento em criptomoedas. E o mais novo investimento que eu vou fazer nesse momento aqui é o investimento em Dual Investment. Faz um tempo que eu quero testar esse produto aqui, eu já até comecei a gravar um vídeo anteriormente explicando como é que funciona todo esse modo de investimento, o Dual Investment. E eu vou continuar esse vídeo em outro momento e vou postar esse vídeo mais explicativo sobre esse tipo de investimento aqui na Binance, é um investimento de alto retorno e alto risco, tudo que tem alto retorno também tem alto risco atrelado. Mas nesse momento aqui eu quero apenas registrar os primeiros investimentos que eu vou fazer aqui. Então beleza, então eu estou aqui na tela já do EARN, onde tem esses produtos EARN e vou escolher aqui High Yield e vou descer aqui para Dual Investment, vou escolher esse primeiro aqui, o SDT que está com uma APY absurda de 734% anualizado, Strike Price de R$1,90. Esse Strike Price aqui é da Matic, deixa eu abrir aqui e esse aqui é um Dual Investment com par o SDT Matic, né? E o Strike Price aqui é referente ao preço da Matic, é o preço que a Matic precisa chegar no dia da entrega que está aqui em 12 de novembro de 2021. Hoje são 10 de novembro, então daqui a dois dias. A APY aqui eu vi que já mudou, R$692. A APY é um dado que muda, de acordo com o tempo, ele não é um valor fixo, mas quando eu faço adesão aqui, quando eu começo o investimento aqui de Dual Investment, essa APY ela é garantida, ela passa a ser garantida. Enquanto eu não fiz, ela está aqui mudando. Mas aqui no Dual Investment, a partir do momento que eu fizer adesão a esse investimento aqui, eu vou garantir essa APY que está aqui, beleza? Então o que vai acontecer é o seguinte aqui, eu vou depositar essa quantia que eu tenho aqui de USDT, R$61.8 dólares. E se no dia da entrega o preço for maior que R$1,90, eu vou receber R$64.14. que é esse valor que eu depositei, mas a APY referente a esses dias. Essa APY ali ela é anualizada e aí para você chegar no valor por dia, você basta só pegar aquele valor ali, ter uma conta para se fazer, mas enfim, e você divide uma quantidade de dias no ano e você vai chegar num valor lá diário. E eu recebi aqui esse valor proporcional a esses dias então. E se no dia da entrega o preço estiver abaixo de R$1,90, o preço nesse momento é R$1,82 que está aqui, se o preço estiver abaixo de R$1,90 no dia da entrega, nesse dia aqui do Delivery Date, no dia 12 de novembro, daqui a dois dias, eu então recebo R$33,75 Matic. E esses R$33,75 Matic corresponde, na verdade, a esse valor que eu estou entrando aqui. Se eu pegar a calculadora, eu já até tinha feito uma conta aqui, cadê? R$33,81 agora porque muda o valor, obviamente, o valor está flutuando, deixa eu fazer de novo. R$33,75 vezes o preço da Matic, R$1,82, aí pode ter alguns quebrados, R$61,42, R$61,80. E aqui pode ter ainda valor de taxa, posso estar perdendo nesse momento taxas para baixo, mas são taxas muito baixas e deixa eu só fazer um teste aqui, pode, ali está aparecendo R$1,82, mas obviamente o valor da criptomoeda tem várias casas decimais, adicionando mais uma aqui, R$61,59, eu chego bem próximo ali do valor que eu estou entrando. Então basicamente eu recebo o valor que eu depositei nesse investimento de volta, só que na moeda convertida, se o preço, ou seja, se o preço no dia da entrega, se o preço da Matic no dia da entrega for maior do que o I-90, eu recebo o valor que eu depositei mais a APY, agora se o preço for menor que o I-90 no dia da entrega, eu recebo o valor que eu depositei, só que na outra moeda, em Matic. Cara, como eu adoro Matic, para mim esse investimento aqui é maneiríssimo, porque é uma forma de comprar Matic, vou estar comprando num preço aqui de R$1,82, talvez não seja o melhor preço para eu comprar, tem essas questões, em que momento você está entrando num ativo, mas enfim, eu vou fazer realmente esse investimento aqui na ideia de conseguir a APY, até porque eu acredito que Matic possa subir nos próximos dias. Outra coisa que você pode fazer antes de fazer esse investimento, obviamente, é fazer uma análise técnica do ativo e justamente é verificar qual é a tendência do ativo, porque aí você vem aqui no Dual Investment e você faz o investimento baseado na tendência. Porque, obviamente, se você analisar a Matic agora e você entender que nos próximos dias, no curto prazo, o valor da Matic vai cair, por exemplo, não vai chegar a R$1,90, então não faz sentido fazer esse investimento, beleza? Então, vou fazer aqui agora, li e concordo me inscrever. Beleza, então o meu primeiro investimento em Dual Investment está feito, né? E deixa eu fazer aqui uma outra coisa, porque eu quero fazer mais um investimento, né? No Dual Investment, mas eu quero fazer agora, talvez depositando o Matic, né? E não o SDT. Deixa eu ver aqui. Então, aqui, se Matic chegar a R$1,75, né? Uma PY aqui de 687%. Se Matic chegar a R$1,80, está bem próximo a R$1,80, né? Com a data também, eu acho que vou fazer esse aqui. Esse aqui está parecendo ser uma forma... Vai fazer esse aqui, de eu proteger a minha operação, digamos assim. Vou tentar depositar o mesmo valor agora em Matic, enfim, só para efeito de teste, na verdade. Então, beleza. Aqui já é o seguinte. Então, o meu preço de referência nesse momento, R$1,82, APY, R$298,49%. O meu preço de... Meu Alva aqui, meu Strike Price de R$1,80, né? Então, agora eu estou apostando, digamos assim, que se o preço chegar a R$1,80, nesse dia aqui, 12 do 11, né? E aí, deixa eu ver aqui quanto que eu vou colocar de Matic. Eu coloquei ali... Quanto que foi? R$30, deixa eu abrir a calculadora. R$33,75. Vou colocar esse mesmo valor aqui. R$33,7. Vai, colocar R$34, Matic aqui. Beleza, R$34, Matic. E aqui fala, APY calculado em tempo real. E eles vão usar a última APY no momento que eu completar aqui a inscrição. Então, se o preço for maior que R$1,80, maior ou igual a R$1,80, eu vou receber R$62,19, BUSD. E se o preço for menor que R$1,80, no dia da entrega, eu vou receber R$34,55, Matic. Eu ainda vou receber aparentemente... É, vou receber de volta o que eu estou recebendo mais aqui nas minhas contas, né? Estou botando R$34, mas ainda vou receber R$34,55. Mas, enfim, eu estou entendendo que eu recebo de volta o valor que eu depositei. Agora, você vai estar na moeda que eu depositei ou em outra moeda, mas o valor, teoricamente, eu recebo de volta. Então, beleza. Li e concordo. Bom, me inscrevi agora aqui nesses dois investimentos aqui, Dual Investment. Vamos ver o que acontece daqui a dois dias, quando essa operação aqui se completar. Eu vou ver o que... Eu vou gravar o vídeo e vou mostrar o que aconteceu com elas, né? Então, está aqui, Dual Investment, Matic e Dual Investment com USDT, APY aqui relativamente diferente uma para a outra, mas excelente, ambas excelentes, APY. E vamos ver o que acontece daqui a dois dias com esses dois investimentos aqui na data de entrega. Beleza? Curtiu o vídeo? Aperta aí curtir. Se inscreve no canal, me diz o que você achou desse vídeo. Me diz se você já fez investimento desse tipo aqui em Dual Investment. E como é que foi, como é que está sendo o resultado, enfim. Se você entendeu também qual é a dinâmica desse investimento ou não, comenta aí. Coloca aí nos comentários. Valeu, abraço. Fui, tchau. E aí Obrigado.